Na hora a pessoa fica, bora dar uma moralzinha pra mim, meu filho, a basta você pegar uma foice dessa e capinar e brocar, que eu dou valor, pessoa que trabalha. Rapaz, a pessoa que trabalha com uma ferramenta dessa, eu dou valor, meu filho. Eu admiro, eu dou moral na hora, então vai pegar a foice dela e vai trabalhar. Uma desgraça toda hora querendo mídia. Sei, não caçar o que fazer, essas desgraças.